Ronaldo Souza, o popular Jacaré, está oficialmente aposentado do MMA. Ele que completa 42 anos agora em dezembro, fez 37 lutas profissionais e dedicou 18 anos à modalidade. Finalizou 14 caras, nocauteou mais 8 e o destaque na prateleira de troféu, sem nenhuma dúvida, é o cinturão dos médios do Strikeforce. Mas também é importante salientar que no maior evento do mundo, UFC, Jacaré chegou a ocupar a posição de desafiante número 1 em meados de 2016. Agora, segundo disse em entrevista ao Combate.com, o capixaba radicado em Manaus vai se dedicar integralmente à sua grande paixão, o jiu-jitsu. E nessa modalidade ele foi simplesmente um fenômeno, campeão europeu, campeão brasileiro, bicampeão mundial absoluto na faixa preta, além de campeão do ADCC, sem kimono. Nesse momento, inclusive, ele está construindo uma academia de jiu-jitsu lá na Flórida, onde reside, e também vai voltar às competições. O cenário do grappling, aliás, está muito aquecido lá nos Estados Unidos. Tem evento sendo transmitido ao vivo praticamente todo santo fim de semana. Então, entendendo essa realidade, considerando o nome que o cara tem, certamente não vão faltar propostas. Claro, ele vai fazer 42 anos, não vai ser nada fácil competir com a molecadinha ali na flor da idade, mas ainda existem muitos desafios interessantes para ele. O ponto do vídeo aqui é que não consigo encarar essa aposentadoria do Jacaré sem transparecer um pouco de lamento. O que concordo 100% com o meu amigo Marcelo Alonso, que certa vez, enquanto estávamos no ar fazendo o Combate News, disse que considerava o Ronaldo Jacaré um dos maiores lutadores que o Brasil já produziu de todos os tempos. O que sempre se tratou de um cara fisicamente privilegiado, muito dedicado, talentoso, técnico e que gostava de MMA. Não estou discutindo aqui se era a hora certa de parar ou não, acho inclusive que ele fez muito bem, né? Vinha de 4 derrotas, sem contrato com o Ultimate, tendo que a essa altura do campeonato procurar espaço em outro evento, sendo que vinha de lesões, operou o braço, etc, etc. E aí, esse pra mim é um daqueles casos que ilustra como o acaso, a sorte, às vezes, podem influenciar tanto quanto genética, dedicação ou facilidade de aprendizado. Sem citar nomes, caras muito menos prendados do que os jacarés já vestiram cinturões do UFC, mas em algum momento tiveram ali alguma ajudinha do destino. Não pretendo aqui ser engenheiro de obra pronta e dizer o que era pra ter feito isso ou aquilo, vou apenas me ater aos fatos. O jacaré estreou no UFC em maio de 2013, com 34 anos, e chegar no Ultimate com essa idade foi decisão dele. Porque ele teve propostas do Dana White antes, mas preferiu se desenvolver no Strike Force antes de encarar esse desafio. Tanto que ele já me deu entrevista dizendo isso, ressaltando o processo de maturação, e que por isso chegou no Ultimate valorizado, com moral, pronto. Verdade, por outro lado, também teve menos tempo dentro do Ultimate. Se tivesse chegado antes, teria sido campeão? Ninguém sabe, talvez não. Mas o início dele no UFC, de fato, foi arrasador. Foram seis vitórias consecutivas, com direito a três finalizações e um nocaute. A gente tava vendo ali o mesmo fenômeno letal dos tempos de jiu-jitsu. Era um atropelo atrás do outro. O Ghegar Moussassi foi atropelado. Aí veio o primeiro infortúnio. Em dezembro de 2015, quando era o número 2 do ranking, o jacaré fez um Tyrell Eliminator com o número 3 do ranking, Yoel Romero. Eu estava lá, em Las Vegas, assistindo ao vivo, perto do Cade. Foi a primeira vez, inclusive, que viajei pra assistir um evento de MMA. Foi o UFC 194, de Conor McGregor vs. José Aldo. O vencedor dessa luta disputaria o Cinturão dos Médiuns com o vencedor de Chris Weidman vs. Luke Rockhold, que lutaram no mesmo evento. Aliás, foi a luta seguinte, antes de Aldo vs. McGregor. E o lance é que, além de estar lá, já assisti a essa luta pelo menos umas cinco vezes. E não acho que o jacaré perdeu. Também não acho que ele ganhou. No primeiro round, o Romero aplicou o knockdown com um soco rodado, né? Depois, no ground and pound, quase encerrou a luta. Foi por pouco. O jacaré foi até meio grogue pro corner. Acho justo, então, esse round ter um peso maior do que os outros. 10x8. Só que o segundo round e o terceiro foram 10x9 claríssimos para o jacaré. Se eu fosse juiz, era empate. Mas da forma como o MMA era julgado naquela época, em que tudo virava 10x9, a vitória do jacaré era ainda mais provável. Tanto que no MMA Decisions, 12 sites viram vitória do jacaré, 3 marcaram empate e 2 foram de Romero. Decisão dividida bem polêmica, que se um de dois jurados tivesse marcado corretamente 10x9 jacaré no segundo round, a história seria completamente diferente. Porque o title shot seria dele. Ele teria enfrentado o Luke Rockhold no UFC 199 de junho de 2016, e não o Michael Bispen. E mais, o title shot seria dele até com um empate, porque o Romero foi flagrado em exame anti-doping meses depois da luta contra o jacaré. No final, o cubano foi inocentado, provou na justiça que a culpa foi da marca de suplementos, e até moveu o processo milionário contra os caras. Mas o resultado negativo naquele momento travou o jacaré, que precisou seguir em frente e nocauteou o Vitor Belfort. Aí apareceu outra oportunidade. Ele era o terceiro do ranking, e sem o Romero, na pendenga com o doping, não havia outro desafiante número 1. Só que aí veio a patifaria. O Michael Bispen impediu a revanche daquela luta histórica contra o Dan Henderson, que era o décimo terceiro do ranking, e a empresa julgou que mandar essa luta na Inglaterra seria mais rentável. Jacaré ainda teria a chance de um último title eliminator contra o Luke Rockhold em 2017, só que o americano se lesionou, e ele acabou pegando um substituto qualquer, o Tim Bolt. E na rodada seguinte, já com 38 anos, foi emparelhado com um menino de 26, voando, vindo de 6 vitórias consecutivas, chamado Robert Whittaker. O resto da história. Imaginem, por exemplo, se o Jacaré tivesse enfrentado o Luke Rockhold no UFC 199, vencido, e na sequência defendido o cinturão contra o Michael Bispen, que vinha de vitória sobre o Anderson Silva, e depois, de repente, Jorge Sampierre. Ou se tivesse sapecado o Michael Bispen, porque entre Jacaré e Bispen, o brasileiro seria muito favorito, quando o inglês foi lá e pinçou um Dan Henderson de 46 anos. Olha a diferença de imagem, percepção e carreira que seria pro Jacaré. Ainda que ele tivesse perdido pro Rockhold ou pro Bispen, pelo menos teria a chance de ter ido lá, disputado um cinturão do Ultimate. Enfim, lamentar não muda a história. Pra mim, Jacaré foi sim um dos grandes que tivemos, e desejo muito boa sorte pra ele nessa próxima etapa. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa aposentadoria de Ronaldo Jacaré no MMA? Era a hora mesmo? De repente poderia tentar mais um pouco? E esse meu revisionismo histórico, faz sentido? Ou as coisas são como elas são mesmo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra concorrer a cinco camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer, se você considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E hoje mais cedo, também graças aos membros do canal, rolou o podcast do sexto round em que eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos assuntos sortidos, né? Desafios interdisciplinares. Habib Nurmagomedov no futebol, Gamarra no MMA, Anderson Silva contra Tito Ortiz, entre outras coisas, focando só no entretenimento por essa semana. Pra conferir o que deu disso aí, é só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas de streaming de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.